O que é o Projeto Urubor? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado por terem dispensado uma parte do vosso fim de semana para virem conhecer o Projeto Urubor. O Projeto Urubor tem cerca de dois anos e meio, mais ou menos. Foi na altura apresentado no âmbito de mestrado de design de produtos, com orientadores do professor José Frade e o professor Luís Peçanha, aqui na ESA, Caldas da Rainha. Entretanto, esqueci-me aqui do... Muito bem. O que é o Projeto Urubor? Basicamente é um sistema que permite transformar resíduos orgânicos, domésticos, basicamente cascas de batatas, cebolas, por aí fora, em humus, com o intermédio das minhocas. Obviamente que poderemos fazer este sistema sem o intermédio das minhocas, só que leva mais tempo e cria mais cheiros. As minhocas permitem, precisamente, acelerar este processo de uma forma muito mais homogénea também, porque as minhocas andam sempre por todo o sistema, mas já vou explicar a seguir como é que isto funciona. Pronto, basicamente é, precisamente, utilizar esta tecnologia muito antiga, mas a grande inovação aqui é a possibilidade de utilizá-la dentro de casa, nos apartamentos. Essa é que é a real inovação deste projeto. Como é que é constituído este projeto? É constituído por quatro peças diferentes. Isto é um sistema modelar. Do lado esquerdo temos aqui algumas pesquisas que eu fiz, que tem a ver um pouco com os possíveis desenhos que poderia utilizar para optimizar o sistema, mas no fundo resumiu-se a quatro peças. Primeira, a base, é uma peça simples. Temos depois uma segunda peça, que é a mais importante de todas, que é a peça B. A peça B é uma peça de revolução, mas que tem aqui um corte específico. Eu vou seguir lá mais à frente, já vou falar porque é que tem este corte, não é inocente, tem um objetivo específico. E depois temos uma terceira peça, que é o contentor. Basicamente, o sistema cria-lhes chiviados. São, basicamente, líquidos naturais, que são gerados durante o sistema, e esses líquidos convêm serem coletados de forma controlada. Ou seja, tem que haver alguma umidade, mas não em excesso. Portanto, utilizando as características do barro, permite controlar essa umidade. E é exatamente esta peça que o faz, aqui em baixo. Como? Eu trouxe aqui uma secção dessa peça, que permite, e depois eu posso passar pela audiência para vocês terem uma noção. Esta peça tem a particularidade de ser vidrado na parte de baixo, ou seja, esta zona que está aqui, e não vidrado na parte de cima. Permite, assim, que a umidade possa, basicamente, sair da zona do sistema de resíduos, para um contentor aqui em baixo. Eu vou passar esta peça, se quiserem dar uma vista de olhos, entretanto. Portanto, para além desta peça, temos, finalmente, a quarta peça, que é o vaso. O vaso, da mesma forma que essa peça de baixo, também tem o mesmo tipo de sistema, mas no sentido inverso. Ou seja, temos aqui uma planta, temos terra, vou buscar outra vez, mais uma vez, aqui, a peça, é vidrado na zona exterior, e não é vidrado na base. Isso permite a troca de umidade. Quando temos pouco umidade, podemos regar a planta, e a umidade desce. Quando há muita umidade no sistema, na parte de dentro, a umidade acaba por subir, e acaba por ser chupada pela planta. Vou passar, então, esta peça, também, se quiserem, dar uma vista de olhos. Basicamente, temos, então, estas quatro peças, e com estas quatro peças, conseguimos fazer funcionar o sistema de, vá lá, de reciclagem de resíduos orgânicos. É um sistema modelar. Porquê? Porque a peça B permite ser replicada, vá lá, eu não aconselho mais do que três vezes, porque depois começa a haver algum desequilíbrio. Existem projetos para aumentar a capacidade, mas que para já ainda não estão implementados. Isto é um sistema ainda básico, para uma pessoa, permite que qualquer pessoa possa fazer a sua reciclagem de resíduos orgânicos em espaços urbanos, e é esse o principal objetivo deste projeto. De uma forma simples, eu criei aqui um esquema que permite explicar como é que se monta o projeto, como é que ele funciona. Portanto, mais uma vez, temos peça à base, temos a parte modelar, e temos o contentor. Colocamos, numa fase inicial, a ignição é feita geralmente ou por papel, ou por alguma coisa que seja um pouco mais fácil de se degradar, e que as minhocas possam rapidamente entrar no sistema sem serem muito perturbadas com o ambiente normal. Portanto, depois de metermos as minhocas, temos os resíduos, colocamos os resíduos, e finalmente colocamos a base, lá em cima, temos aqui a base, perdão, o vaso, e depois plantamos a árvore. Eu queria falar um bocadinho sobre esta peça. Esta peça tem ali uma réguazinha, que também, mais uma vez, não é inocente. Os resíduos orgânicos começam a reduzir o seu volume com o tempo. Esta peça está assente diretamente nos resíduos orgânicos, ou seja, com o tempo, esta peça vai se mover. Isto é uma questão de interação entre o utilizador e a peça. Portanto, foi a forma que eu arranjei de, naturalmente, passar a ideia de que o sistema está a funcionar. E está, na verdade, a funcionar. Utilizando a perda de volume, permite que uma pessoa possa ter uma perceção real do que está a acontecer. A peça B, que falámos há bocadinho, é colocada na altura em que a primeira peça que foi colocada já está cheia. E esta marcação que temos aqui assim é uma marcação que permite desencontrar aquele rasgo que há bocadinho falei, com um ângulo específico. Mais uma vez, já vou falar mais à frente porque é que tem esse raio, mas é importante que esse raio seja desencontrado. Já vou falar um bocadinho à frente. Lá está, mais uma vez. Temos aqui três peças, é o que eu aconselho no máximo. No final, temos a segunda peça, quando chegamos à terceira, já temos uma forma... Se o sistema funcionar de forma natural, teremos uma segunda peça que já podemos retirar e é possível retirar precisamente porque os resíduos ficam compactos e então acabam por não cair. Isto já foi testado, funciona mais uma vez. Em termos sociais, esta fase é muito interessante porque permite que esta peça, se já está contaminada com minhocas, a pessoa a seguir que vai começar o sistema não precisa de comprar minhocas. Basicamente, eu ofereço esta peça, a pessoa que vai começar o sistema dá-me uma peça nova e assim começamos a multiplicar o sistema cada vez mais pelos vários vizinhos, como é óbvio. Bom, então vamos falar aqui um bocadinho como é que o sistema funciona lá dentro. Existem duas coisas importantes, a umidade e a deslocação das minhocas. Primeira coisa, a umidade. A umidade, basicamente, como eu falei há bocadinho, é, utilizando as características do barro, permite que esta zona haja uma interação de cima para baixo e de baixo para cima através do barro que não está vidrado e na parte de baixo é a mesma coisa, temos a tal base que eu falei ainda há bocadinho, que com a acumulação de chá de humus, tecnicamente costuma-se chamar chá de humus, depois é coletado com uma rolha que está por baixo, os fósseis ali no protótipo podem dar uma vista de olhos, exatamente, aqui estou a ver o que tem lá. Basicamente, essa umidade excessiva pode ser depois coletada e pode ser reintroduzida, porque basicamente é água fértil, reintroduzida novamente no vaso. Para além disto, aqui não está representado nesse sistema, que este sistema já está um bocadinho desatualizado, mas nestas zonas da peça B não está vidrado de propósito para permitir também libertar alguma da umidade excessiva. Finalmente, o humus e em particular as minhocas. Há bocadinho falei-vos precisamente deste corte, não é inocente, como eu digo, porque quando chegamos a esta fase acontece que os resíduos começam a criar muita pressão, significa que neste último décimo, as minhocas têm mais dificuldade em poderem-se deslocar. Daí, eu criar este corte. Este corte permite quebrar essa pressão. E por isso é que é importante haver um desencontro de corte. Portanto, há uma força que é feita neste sentido, depois outra neste sentido, e por aí afora. Basicamente, é o principal objetivo daquele corte não direito. As minhocas, então, andam por aqui. Geralmente, andam mais nesta zona, porque elas não gostam de luz. São fotossensíveis. Portanto, quando tiramos uma destas peças lá de cima, elas acabam por fugir. E lá para dentro é raro haver contacto permanente com o utilizador. Elas acabam por fugir sempre. Aqui, uma demonstração. É basicamente a imagem de marca do projeto. Aqui, de uma forma mais didática, eu acabei de escolher uma criança para fazer esta tarefa. e com a colaboração também de uma das minhas ex-colegas, a Seraya, que não está aqui, neste momento. Aqui temos um dos contextos. Esta peça, foram produzidas cerca de 30 unidades. Sete delas foram distribuídas por vários apartamentos. E aqui é um dos contextos. Este sistema continua a funcionar. nesta casa, na minha casa também está a funcionar. Portanto, isto era tudo mais basicamente para demonstrar alguns contextos domésticos. Ok? Ok. Eu vou-vos passar então só um vídeo só para comentar um bocadinho. É o vídeo que está a ser passado aqui, não é? Vou só... Peço desculpa. Vamos só... Ah, acho que é assim. Exatamente. Pode chamar... Está a dar. Está a dar? Ok. Pronto. Muito bem. Assim, muito rapidamente, vou então demonstrar outra vez por vídeo. Há uma peça A que é colocada. Temos o contentor principal, mais uma vez, que é basicamente o que permite que a peça se possa expandir. Temos o contentor que coleta as unidades na parte de baixo. Temos o contentor. Nesta altura, faz-se a ignição do sistema com minhocas e com alguma matéria orgânica de rápida degradação. Coloca-se os resíduos. Quando está cheio, coloca-se então uma segunda peça. Tínhamos que falar precisamente deste desencontro do A com o B. e depois coloca-se o vaso. Aquela planta não foi inocente. mais uma vez, porque há plantas que são mais adequadas para o ambiente doméstico, interior. Esta planta não precisa de muita umidade, mas quando necessita, ela acaba por separ toda a umidade que tem à volta. E, portanto, escolhi precisamente este feto nesse sentido. Mas qualquer planta acaba por dar. Inclusive, até fiz umas brincadeiras em que poderíamos colocar e podemos colocar alguns estais aromáticos, não é? Portanto, se estamos em casa, por que não utilizar alguma salsa ou do género? Então, lá está a régua que eu tinha falado. Eu utilizei uma analogia com o consumo da maçã, não é? Mas isso fez uma brincadeira. Pronto, temos o sistema montado e agora temos que esperar. Isto não é um sistema como utilizamos de forma tecnológica, que é tocar no botão e as coisas estão feitas. Não, mas precisa de tempo. Portanto, se é um sistema orgânico, precisa de tempo, paciência e algum controle. Portanto, se utilizamos alguns resíduos muito ácidos, vamos acidificar muito mais o sistema e isso pode ser crucial para que o sistema resulte mal. Portanto, cascas de cebola, tomate, por aí, não convém haver ainda muito em excesso. E, finalmente, este é um sistema principalmente para resíduos orgânicos vegetais. Não aconselhe nem carne, nem peixe, nem tudo o que seja comidas em contacto com as gorduras, porque vai criar muito mais cheio. Embora resulte, se é dentro de casa, para já, neste momento, o sistema não está preparado para que isso aconteça. Do futuro, existem alguns projetos também para conseguir comatar esse problema. Vamos ver mais para a frente se vão vingar ou não. Mas, para já, é isto. Dúvidas, entretanto? Não há dúvidas? Obrigado.